A Cão Minhada aconteceu no Parque Potecabana. Os tutores trouxeram seus animais para passear e conscientizar todos sobre o câncer de mama animal, que pode atingir cães e gatos. A Cão Minhada é mais um evento que se agrega à Caminhada do Outubro Rosa, uma forma de lembrar também as pessoas da importância de se voltar para a saúde desses animais. O câncer de mama é muito incidente entre gatos e cachorrinhas e a única opção de cura é se for pego no começo. Esses animais não são submetidos à quimioterapia e, portanto, a chance de cura é na cirurgia. Quando você tem o diagnóstico no começo, precocemente, eles são curados. Então devemos passar a mão sempre nesses animais, observar como eles se comportam e poder procurar um profissional veterinário adequado para conseguir a cura. A dona Aldeides trouxe o Tio Baca, de 7 anos. Ele é macho, mas veio à Caminhada porque eles também podem desenvolver a doença. O meu animalzinho, o Tio Baca, ele é macho, mas ele tem mama. E, com fé em Deus, ele não vai ter porque a gente tem todos os cuidados de manter vacinação em dias, de colocar em atividade todos os dias. E ele veio também homenagear as meninas. Está ali várias fêmeas, de raças diferentes, mas que todos estão aqui para dar uma força, para mostrar que é importante ter o cuidado para evitar o câncer de mama também no animal. O evento teve o apoio da Fundação Maria Carvalho Santos, que desenvolve as ações do Outubro Rosa. E você aí, doutor, muita atenção à saúde do seu animal de estimação. Todos esses animais são queridos de todos nós e necessitam ter a vigilância sobre sua saúde, que passa pelo acompanhamento vacinal, os cuidados de limpeza, higiene. Esses animais são essenciais e são responsáveis também para a manutenção da nossa própria vida, da alegria de desfrutar os prazeres desse mundo. Nos animais a gente contempla essa situação. Nessa nossa caminhada é, na verdade, uma oportunidade também de discutir a saúde desses animais. Então é importante que todos os tutores observem seus animais, passem a mão sobre as mamas deles para poder perceber alguma alteração e assim eles terem a chance de cura também. E aí E aí E aí E aí